Oi pessoal, tudo bom? Ó, eu sou o Gustavo, né? E esse aqui é quem? Vinícius. Vinícius, é meu auxiliar agora. Eu vou me embora e vou deixar ele aqui fazendo a questão com vocês, tá? Tem mais futuro. Tu fica? Dá uma chance ao pessoal aqui, fica aí. Tinha de ser mal. Olha, Rio Grande do Norte, já fosse lá? Já. Um pouquinho, muitas vezes. Um S7. Vixe Maria. Olha aí. É o maior produtor de petróleo em terra. Nunca viu isso, né? Aí viu. Petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes com destilação fracionada. Esse processo é baseado nas diferentes temperaturas de evolução das substâncias relativamente próximas. Então, vem bem. A gente tem aqui uma figura onde está mostrando a destilação. A destilação fracionada, tá? Então, chegou lá na refinaria e tal. Petróleo chamado petróleo cru. E ele entra na fornalha. E aí, primeiro. Tu acha que primeiro sai o que é mais leve? Ou primeiro sai o que é mais pesado? Mais leve, claro. Eu digo claro. Então, assim, primeiro vai saindo o que é mais leve, o que tem menor ponto de ebulição. E no final sai o que? Mais pesado. O que tem maior ponto de ebulição. Então, eu posso dizer que a destilação fracionada separa em frações, não é isso? E primeiro sai a fração mais leve, que tem menor ponto de ebulição. E depois sai a mais pesada, que é o que tem maior ponto de ebulição. Mais pesada é mole, né? Então, ele bota gasolina entre 5 e 10. Então, gasolina vai ser a primeira a sair. Depois querosene. Depois óleo combustível, que é mais pesado. E depois óleo lubrificante. Aí ele disse. Para análise de qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. Onde é que ela vai sair? Primeiro sai. O que é mais leve? Então, o que é que é mais leve aqui? Gasolina, querosene, óleo ou lubrificante? Gasolina, querosene, óleo ou lubrificante? Gasolina. Gasolina. Então, sai primeiro gasolina. Depois sai o que? Depois sai quem? Querosene. Querosene. Olha aí, menina virada de um pai de pinto. E ele quer saber, ó. Depois sai aqui combustível e por último lubrificante. Tu sabia que o lixo, entre aspas, do petróleo é o piche que se usa no asfalto? Certo. É, não fala. Petróleo e tudo se aproveita. Então, ó. Querosene, ó. Três. Na sessão três. Qual é a letra, Vinícius? A. Letra A. De... I... A... Roto. Vai, pessoal. Beijo. Dá um beijo, pessoal. Beijo. Beijo.